Não tem nada da Terezinha, então por que ficou decidido? Metade de tudo é teu e a outra metade a gente que é meu. Quê? Metade? Por que tu não me falou que era tão cara assim no começo? Se eu te falasse antes, você não ia topar. E o que a gente faz? A gente vai bater a bala e eu roubo. Então a gente faz o quê? A gente avisa depois que a pessoa já topou. Não tem como voltar mais atrás. Eu quero roubar filha de traficante. Tu é esperta de onde tu? Ah tá bom, tá bom. Vambora mesmo. Já entendi, né? Vai ser isso aí mesmo? Já passou a perna? E outra, eu quero que você faça uma coisa pra mim, por favor. Fica de sentinela aqui, se aquela safada da Terezinha aparecer, tu pega ela pra mim. Tu segura ela. Eu não consigo segurar ela sozinho. Mas aí eu boto a plateia, eu boto os seus câmeras. A gente faz uma corrente segura. Faz um paredão humano assim. Pode deixar, um paredão humano. Segura e pega pra mim que eu vou procurar ela por aí, tá? Pode deixar, maravilha. Segura as pontas aí pra mim. Tá ótimo, olha. A bunda dá pra botar um jarro aqui atrás, assim. Olha aqui, Valdomiro. Cara, você me surpreende a cada dia. Como é que você tá fazendo isso com a Terezinha, né? Como é que pode? Eu vou lá contar pra ela agora. Será que ela tá na elenco ainda? Tome a seita!